Música É chegada, é focada, busca começar Nos fundos dos armários, cabides e gavetas É onde se escondem blusões, meias e jaquetas Toda roupa que achar, para muitos nois e ouro Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro É chegada, é focada, busca começar Nos fundos dos armários, cabides e gavetas É onde se escondem blusões, meias e jaquetas Toda roupa que achar, para muitos vale ouro Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro Aplausos 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 Aplausos